Olá, bom dia. Hoje, às 10 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com Luiz Roberto Pogetti, que preside o Conselho de Administração da Copersucar e também o Centro de Tecnologia Canavieira. Às 11 da manhã, a presidenta recebe também aqui no Palácio o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro Neto. E às 3 da tarde, tem reunião marcada com Edinho Silva, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. E também às 3 da tarde desta quinta-feira, aqui em Brasília, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, divulga dados da Pesquisa Nacional de Saúde sobre os malefícios do consumo do narguilé. O narguilé é aquele conhecido como cachimbo d'água, consumido por muitos jovens e adultos em eventos sociais e festas, por exemplo. Também vai ser lançada na ocasião uma campanha publicitária para alertar a população sobre os riscos do consumo do narguilé e também divulgados os dados do perfil dos usuários brasileiros desse produto. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Ana Gabriela Salles. Legenda Adriana Zanotto